A escola estadual professora Eberlino Lanes Bernardes aqui no Morumbi, na José Maria Rabelo com a Cambará. Eu estive aqui no dia 21, estava uma escuridão danada aqui na Adonauva. Estava, muito escuro. Aquele dia, aquela manifestação, que vocês estão querendo asfalto, vocês querem melhorias para o Morumbi e nada. Nada, você não está vendo lixo aí na rua, acho que nem os caminhões vão passar nem a patroa, olha lá para você ver. O trem está esquisito. Está feio aqui no Morumbi. Tinha um problema, muitos problemas sérios de escuridão aqui na Cambará e na Zé Maria. Aquele dia vocês falaram comigo, a Semig veio? Veio, veio na hora. Dia 21? Dia 21, a Semig resolveu na hora, veio na horinha certinha. Mas o problema então aqui agora é a poeira, quando é a seca, quando é a chuva é o barro e nenhuma conversa de asfalto para vocês? Nada, nada, nada. Aí, a oportunidade é eu pedir o professor Carlos Alberto, que nos atenda e fala se essa comunidade aqui do Morumbi, esse trecho aqui entre a UAI e até a 365, se eles têm chance de ter o asfalto ainda nesta administração. Então, vamos lá.